O Conselho de Ética aprovou a cassação do mandato do deputado André Vargas, do Paraná. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por causa da relação estreita com o doleiro Alberto Youssef. O repórter Marcelo Westphalen acompanhou a reunião do Conselho. 11 votos a zero. Todos os deputados presentes na reunião do Conselho de Ética aprovaram o relatório do deputado Júlio Delgado, que sugere a cassação do mandato do deputado André Vargas. Segundo o relator, Vargas quebrou o decoro quando atuou no Ministério da Saúde em favor do laboratório farmacêutico Labogen. Na época, essa empresa era do doleiro Alberto Youssef, que foi preso em março durante a operação Lava Jato da Polícia Federal. O relator também acredita que Vargas errou ao viajar em um jatinho providenciado pelo doleiro. Mas a defesa de André Vargas discorda do julgamento do Conselho e já confirmou que vai entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça. O advogado Michel Saliba alega que alguns deputados passaram a integrar o Conselho na última hora e não conheciam o processo. Os deputados que hoje é que votaram, esses dois deputados, não participaram da sessão anterior que houve relatório e voto. Os fins não podem justificar os meios. Quer se punir, quer se aplicar, tudo bem. Mas há necessidade de observar ritos e procedimentos que, no nosso entender, não foram observados. O relator do processo, o deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, afirmou que o Conselho respeitou rigorosamente a lei. Por isso, não teme uma derrota diante dos recursos. Sabemos que vão ter todas as ações judiciais na condição de Constituição e Justiça ou na própria Justiça. Mas aqui fizemos em cima de toda a lisura processual da Constituição, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Passa a não ser mais um parecer do deputado Júlio Delgado, mas um parecer do Conselho de Ética aprovado na sua ampla maioria. A defesa tem cinco dias úteis para entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça. Se esses recursos forem negados, o processo seguirá para o plenário da Câmara. Os conselheiros esperam que essa discussão seja feita no dia 2 de setembro. Para que um deputado seja cassado, são necessários pelo menos 257 votos. A votação é aberta e, por isso, qualquer cidadão poderá saber como votaram os deputados. Legenda Adriana Zanotto